Há mais ou menos 60 dias, 70 dias, foi aquela história que a bacia de campos é preciso investir. Todo mundo que trabalha no petróleo sabe que isso é uma máxima hoje irrevocável. Precisa investir na bacia de campos porque são campos maduros. Campos maduros são aqueles campos que já tem mais de 30 anos, a gente vai ver literalmente aqui, que já não tem mais aquela capacidade produtiva que teve outrora. Então todos nós sabemos disso, não precisa ficar remoendo, remoendo, falando aquilo que a gente conhece. A gente não tinha muito o que fazer e foi em busca de alguns atores que pudessem ajudar a gente, que pudessem nos orientar. E eu tive uma reunião aqui muito interessante que foi o marco de todo esse processo, com um grande emprego do petróleo nacional, um grande emprego do petróleo local, que ele me disse literalmente qual seria o caminho. O caminho reinvestir, o caminho é fazer com que os campos serem revitalizados, o caminho é fazer com que a bacia de campos ainda produza muito óleo, porque a gente não tem condições de esperar pelo leilão do pressão, não o leilão que acontece agora em setembro, mas pela licença ambiental, pelo início da operação. A indústria do petróleo não suporta mais e não pode mais ficar de braço cruzado. A indústria do petróleo não pode mais hibernar, a indústria do petróleo está paralisada. Eu peguei aquilo, achei aquilo muito complicado e disse para ele o seguinte, olha só, se essa informação for verdadeira, eu só tenho um caminho, procurar algumas pessoas que possam me ajudar nessa trajetória. E saí em busca de alguém que pudesse me ouvir. Lógico, fui à Brasília, conversei com alguns ministros, conversei com algumas autoridades e vim de lá com a certeza que esse era um caminho que a gente podia fazer. A gente volta para Macaé, a gente se reuniu de novo, e aí é mais um agradecimento e a gente diz o seguinte, olha só, é fundamental que a feira do petróleo em Macaé seja um arco. É fundamental que a feira do petróleo desse elo. É fundamental que a cidade fique envolvida o tempo todo para a feira do petróleo. E foi o que aconteceu. A feira do petróleo pode ter sido uma feira magnífica em algumas expectativas, mas foi uma feira que conseguiu mudar o cenário tão surumbático que havia. Então a gente saiu literalmente da feira do petróleo e disse o seguinte, os tempos maduros precisamos de nós em investimentos.